Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rua, trazendo mais um vídeo pra vocês galera E hoje eu estou aqui com o Catolog Avatar, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Ixi, bugou aqui, pronto, vou colocar desse jeito Ô gente, então eu desativei o som do jogo porque senão fica fazendo barulho, tá? E também porque tem uma pessoa aqui com um negócio de música e vai dar copyright Quer ver, ó? Eu acho que ainda está ligada Eu até vou desativar, né? Se não, sabe, né? Aí meu vídeo vai brecar Então gente, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixe um like, tá? E compartilha Então gente, bora começar o vídeo Primeira coisa, vocês estão vendo escrito aí na sua cabeça, catálogo? É, aqui em cima Aí você clica Aí você vai aparecer bem aqui Acho que é destaque Aí você vem aqui Você vai puxando Ai, tá bugado, peraí Aí Aí vai aparecer equipamento Você vai até lá o final Aí você clica nele Aí depois Aí é isso, gente, o vídeo Aí vocês, depois, vocês clica aqui no que vocês quiserem Você clica tree Deixa eu pegar o bastão aqui pra dar um exemplo Tree Isso Ah, não foi, gente É porque eu acho que eu já peguei Ah, mas eu consegui Ô gente, só o chato que não tem animação Mas esse foi o vídeo de hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado novamente Deixa um like Se inscreve no canal E compartilhe Tchau 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 Tchau